Hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados. Mas pra você que não tem um moze pra chamar de seu no dia de hoje, não fica triste porque a gente trouxe uma lista com os 5 melhores filmes para você assistir no dia de hoje. E não se sentir sozinho nem triste. Antes de assistir esse vídeo, não se esquece de se inscrever nesse canal, comentar aqui no vídeo o que é que você gostou, se já viu algum desses filmes da listinha, tá bom? Curta esse vídeo, que é muito importante pra gente saber o que é que vocês estão achando. E lembra de me seguir também no meu Instagram, que tá aqui. Vamos começar o vídeo? O primeiro filme da nossa lista é Sim, Senhor! Quem é que nunca se distanciou de um amigo, nunca terminou um namoro ou passou por algo desse tipo e achou que a vida ia acabar ali? Sim, Senhor! Sim, Senhor! é um filme que mostra que coisas boas podem acontecer pra quem tá aberto a novas experiências. Seja aprender um novo idioma, Seja aprender uma nova dança, tomar um sabor diferente de sorvete, coisas desse tipo. Lógico que dizer sim a tudo pode ser até uma coisa um pouco difícil às vezes. E se eu é... É... Dizer... A outra palavra. Só que ao mesmo tempo, essas coisas desafiadoras e novas podem levar a gente pra experiências que a gente nunca imaginou que poderia passar. E às vezes é isso que tava faltando para dar sentido à nossa vida. Então você que tá aí do outro lado, pare de ter medo de se arriscar a fazer as coisas. E em segundo lugar, veja esse filme. Lógico que um filme com o Jim Carrey não poderia ganhar outro prêmio, a não ser o prêmio de filme mais engraçado dessa lista. Então, se você tá procurando um filme de comédia pra assistir hoje... Sim, sim! Essa é a aposta certa. Diga sim a esse filme. Filme 2 dessa lista, Legalmente Loira. Parece um filme bobinho, mas no fundo é um filme que mostra que independente de beleza, todo mundo consegue e é capaz de alcançar os seus objetivos. Todo mundo subestima a personagem porque ela vai em busca dos seus sonhos. Que no início do filme, é se casar. Só que ao longo do filme, a personagem vai descobrindo todo o seu potencial. E sem Srta. Woods? Eu mudei de ideia. Eu escolheria o mais grave, porque eu não tenho medo de desafios. Esse filme mostra que se cuidar e se sentir bonita não é sinônimo de futilidade. E por isso, esse filme vai ganhar o nosso prêmio de personagem poderosa. O terceiro filme dessa listinha se chama Hector e a Procura da Felicidade. Nesse filme, a gente vê que mesmo viajando o mundo todo em busca de algo, às vezes essa coisa está bem debaixo do nosso nariz. Porque a felicidade, ela não é uma regra para todo mundo. Ela é uma coisa que depende de cada pessoa. Oh, meu Deus! É um filme muito emocionante, um filme muito bonito. Então, vá de coração aberto a assistir porque é um filme bem profundo. vai tocar um pouco você. E por isso, ele ganha o nosso prêmio de Lágrimas Derramadas. Então, lembra de pegar um lencinho quando for assistir. Mega Romântico é o quarto filme dessa lista. Ah, mas por que um filme de comédia romântica numa lista onde a maioria dos filmes não são comédias românticas? Aí é que tá. Esse filme é o clichê de todos os clichês de um filme de comédia romântica. Mas mesmo assim, é um filme completamente diferente de todos os filmes clichês de comédia romântica. A personagem principal, ela já foge completamente do arquétipo que a gente tem em todos os filmes de comédia romântica. Olha no espelho, querida. Não somos a Julia Roberts. É um filme divertido, leve, e você pode assistir sozinho, acompanhado, em família, com todo mundo. Então, pare de achar que a solução da sua vida vai sempre vir de uma outra pessoa, de alguém que você ainda tá esperando que apareça, ou que você acha que apareceu e que vai solucionar todos os seus problemas. Que a sua comédia romântica ainda não aconteceu. A minha vida se tornou de uma comédia romântica! Porque, na verdade, a sua vida só depende de você. Assista esse filme, tenha uma dose maravilhosa de um filme divertido e engraçado, e entenda todas as mensagens maravilhosas que esse filme tem pra mostrar pra você. Bom dia, minha linda. Ontem à noite foi incrível. Olha, a gente não fez nada, só cortou pra amanhã seguinte. O quê? Já que o filme é um clichê, o filme vai ganhar o prêmio de filme clichê da nossa listinha. Agora vem o melhor filme dessa lista. O quinto e último filme se chama O Segredo de Walter Meere. Esse é o filme preferido da gente, e é o tipo de filme que eu adoro assistir. Além dele ser o filme que tem a melhor trilha sonora de todos os outros filmes dessa listinha, O Segredo de Walter Meere mostra como é difícil e assustador a gente sair da nossa zona de conforto, que é basicamente o que todos os outros filmes também estão mostrando nessa listinha, né? Seja arriscar um novo emprego, seja descobrir um novo talento, Mãos nos quadrinhos, Agora me copia. Seja se declarar pra alguém, E eu tô apaixonado por você. Sair de uma zona de conforto pode ser tão desafiador quanto pular de um helicóptero no mar cheio de tubarão. Todas essas experiências podem ser muito assustadoras, mas elas te fazem crescer e te tornam o que você é. Aproveita o restinho do dia de hoje, assiste esse filme, porque é o filme que ganhou o prêmio de filme mais amorzinho dessa lista. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que se divirtam muito com todas as opções que a gente deixou aqui pra vocês assistirem no dia de hoje. Um beijo. Ela faz cinema toda quarta-feira às seis horas da noite. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.